Busca nova! 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 Roda na pegada do H E o Matheus, eu dei Gravando tudo ao vivo E ao vivo ele vai Olha que eu quero e vou Corregado na vaqueada Zobá, cu do boto foi pra rolar na baixa Regado e vou Corregado na vaqueada Coloca o seu somado e vou pra qualquer parada Olha que eu quero e vou Corregado na vaqueada Zobá, cu do boto foi pra rolar na baixa Eu quero e vou Corregado na vaqueada Só que eu quero e vou Corregado na vaqueada Zobá, cu do boto foi pra rolar na baixa Eu quero e vou Corregado na vaqueada Soloca o seu somado e vou Corregado na vaqueada Corregado na vaqueada E vou Corregado na vaqueada Zobá, cu do boto foi pra rolar na baixa Eu quero e vou Corregado na vaqueada Soloca o seu somado e vou Corregado na vaqueada Qualquer parada Nego Deus Bota na pegada do H Corregado na vaqueada E a batom da vó com os médicos e variedades E não se desce Estouro, nego Deus Para meu doão, meu vaqueiro Estouro, pai Meu combustor Estouro, bora Olha que eu quero e vou Corregado na vaqueada Olha que eu quero e vou Corregado na vaqueada Soloca o seu somado e vou Corregado na vaqueada Sou louco, tô sozado e pronto pra Entro em desparada, faz a multidão gritar Caso comigo não tem fogo, eu volto logo é pra berrar Seu menino na arena, faz a multidão gritar E quando tiver, pode mudar pra eu derrubar Olha que eu quero, quero e vou correr, cadu na vaqueada Sou louco, tô bota um boi bravo lá na pata Eu quero e vou correr, cadu na vaqueada Sou louco, tô sozado e pronto pra eu derrubar Olha que eu quero, quero e vou correr, cadu na vaqueada Sou louco, tô bota um boi bravo lá na pata Eu quero e vou correr, cadu na vaqueada Sou louco, tô sozado e pronto pra qualquer parada Meu bichinho, vai! Passarim malvado chegou Espeita a cara e o picoto, menino, tem sim Ah, né, mudou! Vamos, irmão! Agora meu patrão, o Fernando Agora meu Fernando, um empresário forte Passarim malvado, Fernando Construções É o nome dele Estouro, meu patrão, o Loso Funja, o Netão, a lata, funja, o Netão Sucesso na Tango de Heróis Estouro, o Nego Do Eu tenho sangue de vaqueiro correndo na minha veia Quando chego no breco, o gado chega, sabe? Eu tenho sangue de vaqueiro correndo na minha veia Quando chego no breco, o gado chega, sabe? Porque fica sabendo que não tem jeito, não Quando chega na faixa eu vou botar o boi no chão Porque fica sabendo que não tem jeito, não Quando chega na faixa eu vou botar E só no modo capa louca derrubando o boi veloz Quem foi que chegou? Chegou na Tango de Heróis Pode ter vindo, fica a roupa que não intermida nós Quem foi que chegou? Chegou Só no modo capa louca derrubando o boi veloz Quem foi que chegou? Chegou na Tango de Heróis Pode ter vindo, fica a roupa que não intermida nós Quem foi que chegou? Chegou na Tango de Heróis Estou nevidoz Revei, revei, revei Com o bom fim que eu vou Vamos embora pro corral E o raqueiro chegou Na tecidês Meu patroa dá uma pausa, minha desgosta Olha na tecidês Eu tenho sangue de vaqueiro correndo na minha veia Quando enxergo no braço o gado chega-se a verreia Eu tenho sangue de vaqueiro correndo nas minhas veias Quando enxergo no braço o gado chega-se a verreia Porque fica sabendo que não tem jeito não Quando chega na faixa eu vou botar o boi no chão Porque fica sabendo que não tem jeito não Quando chega na faixa eu vou botar E só no modo capa louca derrubando o boi veloz Quem foi que chegou? Chegou na Tango de Heróis Pode ter vindo, fica a roupa que não intermida nós Quem foi que chegou? Chegou E só no modo capa louca derrubando o boi veloz Quem foi que chegou? Chegou na Tango de Heróis Pode ter vindo e desigarrou Meu patroa é um bisbacadão do Sou raqueiro nordestino Esse é o Vasco da Pazari, meu irmão, tá ouvindo, meu Luan? Opa da pegada do rocker O nome dele é Matheus Cd Vamos tudo ao vivo Diretamente prescente Olha, meu Deus Olha, meu Deus Olha, meu Deus Eu sou um vaqueiro nordestino Eu sou um vaqueiro nordestino Eu vou pegar o meu cavalo e vou descer pra vaqueirada A mulherada se anima quando o Chico de cara namora Tomar um izi, correr boivosa Vem a poeira subir e o loco dor Eu vou pegar o meu cavalo e vou descer pra vaqueirada A mulherada se anima quando o Chico de cara namora Tomar um izi, correr boivosa Vem a poeira subir e o loco dor Eu tô em todas vaqueirada como boi de menino Eu sou um vaqueiro nordestino Eu sei fazer valeu Foi o vaqueirada é meu destino Eu sou um vaqueiro nordestino Eu vou pegar o meu cavalo e vou descer pra vaqueirada Eu sou um vaqueiro nordestino Eu sei fazer valeu Foi o vaqueirada é meu destino Eu sou um vaqueiro nordestino Meu patrão me empacadou Mercadoria com nota Esse é nosso e é carota Estouro, nego dor Puxa a metadeira, puxa a metadeira Matheus Cedeira gravando tudo Eu vivo, estouro Eu vou pegar o meu cavalo e vou descer pra vaqueirada A mulherada se anima quando o Chico de cara namora Tomar um izi, correr boivosa Vem a poeira subir e o loco dor Eu vou pegar o meu cavalo e vou descer pra vaqueirada A mulherada se anima quando o Chico de cara namora Tomar um izi, correr boivosa Vem a poeira subir e o loco dor grita Valeu! Valeu! Eu tô em todas vaqueirada Com o boi desde menino Eu sou um vaqueiro nordestino Eu sei fazer valeu Boi vaqueirada é meu destino Eu sou um vaqueiro Eu tô indo da baqueada com o boi desse menino Eu sou o baqueiro nordestino, eu tenho pra ler o boi O baqueado é meu destino Eu sou o baqueiro nordestino Passar em moato, chegou Tá com o pau, meu baqueiro É história em paz Ai, meu Deus É o Matheus Henrique Passar na pegada do balanço do menino Passar na pegada do balanço do balanço do baqueiro Passar em moato ao vivo Olha que o raqueiro chegou, o raqueiro chegou Trazendo só a duas rodas lá pra caca do robô O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Bonito e galinhoso e pronto, pronto e não era bom Ah, né, budou Ah, né, né Passar na pegada do baqueiro Passar em moato ao vivo é vergonzão Sali bem, cuirinho Eu tô perdido, não tô ligando pra casa Tô espanjando dinheiro no meio da mulherada O paredão ligado Só no matéu da lua A menina tá dançando e andando no meu cavalo O sol já tá saindo e a festa já terminou O leão, a gozada lá pra caca do robô Olha que o raqueiro chegou O raqueiro chegou O trás do sol já tá saindo e alça lá pra caca do robô O raqueiro chegou Oh, suí! Negudou Olha que o raqueiro chegou O raqueiro chegou Trazendo só a duas rodas lá pra caca do robô O raqueiro chegou O raqueiro chegou Bonito e estribado e pronto pra te dar a mão O nome dele é Marcelo Beto É Guindouro Agora meu patrão, dois negras Eu tô aqui dentro Meu roger percussa, desce lá mão pra cima, nego doido Olha o paloço do vaqueiro Olha o paloço do vaqueiro Olha o paloço do vaqueiro Eu tô perdido, não tô ligando pra nada Tô espanhando dinheiro no meio da mulherada No paredão ligado, volume até o talo A menina tão dançando e andando no meu carro O sol já tá saindo e a fecha teve dor Vou chamar a sua chota, lá vai já graduou Olha que o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Trazendo um sol a proposta, lá vai já graduou O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Bonito e carinhoso e pronto pra te dar a mão O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Trazendo um sol a proposta, lá vai já graduou O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Bonito e chibra de pronto e pronto e pronto Puxa meu pedido Se é um passado em bom lado ao vivo O vaqueiro chegou, o vaqueiro Daily Meu Brasil, sucesso, meu parceiro, Zeca, bota o bom, é os vaqueiros, estou! E tá tomando fuga no curral, meu gado, e tá tomando fuga no curral, meu gado, E os vaqueiros levendo e mulher pra todo lado, e os vaqueiros levendo e mulher pra todo lado. Bota na batida do vaqueiro, estou no passarinho malvado, Eita, cara! Puxa, meu menino! Para o nosso, ele! Para o meu batido, aqui não, do Mercado de Cunote, estou! E esse se tá tomando fuga no curral, meu gado, e tá tomando fuga no curral, meu gado, E os vaqueiros levendo e mulher pra todo lado, e os vaqueiros levendo e mulher. Meu desce, tá tomando fuga no curral, meu gado, e tá tomando fuga no curral, meu gado, E os vaqueiros levendo e mulher pra todo lado, e os vaqueiros levendo e mulher. E na primeira noite, no segundo dia, só foi a vaqueirinha que o vaqueiro levou. O meu cavalo corre em alta velozada, as vaqueirinhas da cidade ficam só me vaqueirando, Pra tudo lá na roça, e um padinho seu cavalo, se leva a vaqueirinha, se apaixona de verdade, Cachaça pro vaqueiro e cerveja fria. E essa vaqueirinha doida pra fazer amor, o uísque só do pão, Cachaça só tem que ir de camarote, de vaqueiro e novinha fazendo filha, O uísque só do pão, cachaça só tem que ir de camarote, de vaqueiro e novinha fazendo filha. E tá tomando fuga no curral, meu gado, tá tomando fuga no curral, meu gado, E os vaqueiros levendo e mulher pra todo lado, e os vaqueiros levendo e mulher. E tá tomando fuga no curral, meu gado, e tá tomando fuga no curral, meu gado, E os vaqueiros levendo e mulher pra todo lado, e os vaqueiros levendo e mulher pra todo lado. Eu disse que tá tomando fuga no curral Meu gado tá tomando fuga no curral Meu gado e os vaqueros bebendo e mulher pra todo lado E os vaqueros bebendo e mulher pra todo lado E na primeira noite, no segundo dia Compõe a vaquerinha que o vaquero levou Meu cavalo corre em alta velocidade As vaquerinhas da cidade ficam só me vaquerando Matuto lá na roça, juntado em seu cavalo Se leva a vaquerinha, já tá enrona de verdade Cachaça pro vaqueiro e cerveja fria E essa batizinha doida pra fazer amor O risco e só do bom Cachaça só tequila e catarote de vaqueiro e novinha Fazendo pilha, no risco e só de mel Cachaça só tequila e catarote de vaqueiro e novinha Eu disse que tá tomando fuga no curral Meu gado já tomando fuga no curral Meu gado e os vaqueros bebendo e mulher pra todo lado E os vaqueros bebendo e mulher pra todo lado Eu disse que tá tomando fuga no curral Meu gado já tomando fuga no curral Meu gado e os vaqueros bebendo e mulher pra todo lado Para meu parceiro Matheus Henrique Se ser rico e se agassou É história Bora Daniel do Paredão Vamos simão Passar em mão roda ao vivo Visão no calçado Maurício e multibarquera As patroas da troca inicial do passarinho É história o nego do É bom demais, Júnior Sucesso tá na boca do pão Ha, 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 ha Passar em mão roda chegou Bora, Matheus C10 Puxa, meu menino Bota na batida do Raquel Olha que a vida mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote tomando ônibar Um balde de cerveja pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Olha que a vida mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote tomando ônibar Um balde de cerveja pra gente comemorar Poquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Poquinha de açúcar Só pega na vina, fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Poquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Poquinha de açúcar Só pega na vina, fica maluca Um litro de uva pra gente comemorar Poquinha de açúcar que acabou de chegar Olha que a vida mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote tomando cor de pá Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Olha que a vida mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote tomando cor de pá Um balde de... Comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Só pega a vitamina, fica maluca Um litro de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Só pega a vitamina, fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Passa a irmão rada ao rio Boca da navegada Boca da grande, meu patrão Boca do bichinho pra baixar Nós tamo chegando No Pernambuco No Pernambuco Oh, mergaleira boa da cor, olha o balanço do rapê Viva, sucesso ao vivo, hora mais que eu ceder Se eu vazar e malmada ao vivo Olha que herança de família, foi as cabeças de gato Um a quatro por quatro, um paredão arregaçado Olha que a rotatinha, a rotatinha de mulher Parecia que era rei do camaré E só foi assim, daqui sou o bravo, pra pai era raqueiro Eu sou um raqueirinho, sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueira igual pai Olha que eu sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Sou um raqueirinho, bonito igual mamãe, raparigueira igual pai Olha que herança de família, foi as cabeças de gato Um a quatro por quatro, um paredão arregaçado Fazendo a rotatinha de mulher Fazendo a rotatinha de mulher A neta dizia que era rei do camaré E só foi assim, daqui sou o bravo, pra mim Meu pai era raqueiro Eu sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueira igual pai Sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Sou um raqueirinho Eu disse eu sou um raqueirinho Sou um raqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueira igual pai Sou um raqueirinho Sou um raqueirinho, sou um raqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueira igual pai Bata na pegada do raqueirinho Fazendo o irmão antes chegou É estouro, nego doro Para o meu Matheus Henrique Se ser Henrique, se é garçó É estouro, meu Brasil Para o Daniel do Varedão Ô, nego doro Tesouro Calçador Sucesso que tem na boca do Brasil Sucesso, passar e malvada ao vivo Alô, barulho Se é nossa cara, minha menina Bora, linda É estouro Se é o passar e malvada ao vivo É estouro Bora, bora Buncha, metal, velada, buncha, metal Já que não imaginava O passarinho apaixonava a visão Na salva agora Eu fui laçado por essa menina Que arrumou meu coração E me deixou sem opção Ela ganhou o meu coração Se me tirar do chão Ela me levou pro céu Menina, eu sou seu raqueiro fiel Menina, eu sou seu raqueiro fiel Se me tirar do chão Ela me levou pro céu Menina, eu sou seu raqueiro fiel Menina, eu sou seu raqueiro fiel Menina, eu sou seu raqueiro fiel Bota na pegada do raqueiro Passarinho malvado ao vivo Para o meu partil Fernando Construções Para o meu partil Orlando Trupeira tamo junto no jurado forró Se eu me levou para o passarinho malvado Estouro Já que não imaginava O passarinho apaixonado bate só Na salva agora Eu fui laçado por essa menina Que arrumou meu coração E me deixou sem opção Ela ganhou o meu coração Se me tirar do chão Ela me levou pro céu Menina, eu sou seu raqueiro fiel 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 Se me tirar do chão Ela me levou pro céu Menina, eu sou seu raqueiro fiel Menina, eu sou seu raqueiro fiel Passarinho malvado ao vivo Nego do Esse vez a cara e o bigode o menino Estou JBS e variedades Meu patrão Zé Luma Marinar CDs Matheus CDs Gravando tudo ao vivo Estou A do Pato Raquel Sucesso no Maípa Seu passarinho malvado ao vivo Roda da pegada do ragueiro Ô, com razão Um, um caminhinho Fernando Construções O empresário forte A do Belmonte Estouro Ela meia um arroz Quebra fogos na pia Uma dinosauva Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o bicho é pé Só falo isso pra malandro não querer Tercer o oi Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É calor 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 Tanto Cera É calor É calor É calor É fortalecer Entrel وتcai É calor Tkeeping Tomar Com chale Cancione Escola Se você não for, agora a mulher vai, olha que eu corto, eu não corto, eu ligo, eu não ligo. Se você não for, agora a mulher vai brigar comigo, eu corto, eu não corto, eu ligo, eu não ligo. Se você não for, agora a mulher vai brigar comigo, bota na partida do Roqueiro, é estopa. Alô, Matheus Henrique, se é garçom, meu patrôncio Henrique, para meu Matheus Henrique, é aberto o senhor. Foi uma brigada nada com a Cagési lá em casa, já tá com uma semana que a água tá cortada. Foi uma brigada nada com a Cagési lá em casa, já tá com uma semana que a água. E foi aquele revolizo, aquele tere-tete, eu subia e desvia sem saber o que fazer. Foi aquele revolizo, aquele tere-tete, a mulher mantendo em mim, eu sem saber. Mas me faltou a paciência, eu fui da casa do danado, quando cheguei lá, veja só o resultado. Perguntei que hora eu me desculpe aqui, deixa eu dormir os olhos, ó, vou depois de um café. Olha que eu toco, eu não toco, eu ligo, eu não ligo, se você não for agora, a mulher vai brinca comigo. É muito demais, Júnior. Sucesso em todo o meu Brasil! Olha o jovem grande, ei! E aí, velha amada, tomo cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, aqui da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Aí, velha amada, tomo cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, aqui da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Bora, meu Matheus! Matheus Henrique é o nome dele, meu patrão. É sucesso, Bazar e Tocca! Ei, estou de vaqueiro! Bota na pegada, mas se acaba, vai! Bora, 10 dias! Meu vaqueiro tá aqui junto, nós! E tiro o olho gordo da minha namorada. Do meu CD tá me afazendo, meu carrão. Se não sabe compor, estrela minha mesmo. Marinho, não! Você não grava, não! Fala mal de mim, mas não estou atrapalhando. Faz mais barulho que turbina de avião. Devagarzinho o passarinho tá descolando. Tô me lixando pra sua reclamação. E a inveja amada, tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, aqui da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. E a inveja amada, tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, aqui da minha eu sei cuidar. Ó, funerário do vaqueiro! É que vim calça apertada, bota na pegada do rock. Matinho o CD, gravando tudo ao vivo. Esse é do grande santo, é estouro. Meu patrão Gerto Luciano! O empresário forte, é estouro. Bota na pegada. Mas dir o olho gosto da minha namorada. Do meu CD, da minha fazenda, do meu garrão. Se não sabe, contou, escreva a minha mesa. Original, você não brava não. Fala mal de mim, mas não sou atrapalhado. Vai, rapaz, o olho que eu dormi na avião. Devagarzinho o passarinho tá estourando. Tô me lixando pra sua reclamação. Como é que é? E aí, velho, rapaz? Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Se não, você se afoga mesmo, tá vendo nadar. Ai, velho, rapaz? Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Se não, você se afoga mesmo, tá vendo nadar. Bota na pegada do vaqueiro. Cochando é balançada, é balançada desse jeito. Ora, meu menino! O nome dele é Everton Son. Sonorização profissional. Sábio Maituliu! Bota na pegada, é Nego Don. Sucesso que tá na boca do pão! Alô, bateu o CD, gravando tudo ao vivo. E a patroa andava com os médicos de variedade. Patroa do oficial do Fasalim. Estouro, Nego Don. O nome dele é Zé Zim, meu vaqueiro. Ora, meu manuco. Simão! Sucesso em torno do Brasil! Hoje eu acordei tão mal, com a falta de você aqui. Minha vida já virou, sei que não vou resistir. Ficar sem você não vou. Quero te ouvir falar, me chamar de meu amor. Pronta pra recomeçar. E jamais ficar longe de mim, nosso amor nunca mais era bem. E jamais ficar longe de mim, nosso amor nunca mais era bem. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Sonho acordado querendo te ver. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Sonho acordado querendo te ver. E jamais ficar longe de mim, nosso amor nunca mais. Nosso amor nunca mais gera bem. E jamais ficar longe de mim, nosso amor nunca mais gera bem. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Sonho acordado querendo te ver. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Sonho acordado querendo te ver. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Olha o coração, olha o coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Meu coração, louco, apaixonado, bate com o rosto da solidão. Ta com pau, pica-pau, e grau, grau, grau Que é da uã de Santinha, diz que eu sou um tremendo gavião Lhe tratei como rainha e você me deixou no chão Na frente das suas amigas, me dispensou e me tratou mal Alegre Ta com pau, pica-pau, e grau, grau, grau Tá com pau, pega pau, e crau, crau Tá com pau, pega pau, e crau, crau Tá com pau, pega pau, e crau, crau Bota na batida, meu doutor Passa a malada ao vivo Se você assistiu no meu Brasil, que é bichinho Mas eu nunca valei mal de você, você, você Quem anda falando de mim Dizendo que não comi, da sua fruta não vivi Da sua fonte que só comi capim Eu nunca lhe fiz como amiga Mas sempre fui um cara legal Tá com pau, pega pau E crau, crau Olha o balanço, tá com pau, pega pau E crau, crau, crau Quando estamos sozinhos Não tem show nem sai pra lá É só amando e querendo Vem cá, meu galeco, meu nego, vem cá Diz que sou teu tesão O teu garanhão O teu bem e o teu mal Tá com pau, pega pau, olha o balanço, e crau E crau, crau Tá com pau, pega pau E crau, crau Tá com pau, pega pau E crau, crau Tá com pau, pega pau É sucesso, força e animal Roda um ritmo, negociou Roda na partida Matheus C.T. Pedra nos confissões, somos juntos e gerados Minha patrô nova, Cosme, e com O Daniel do Paletão, Mercadoria País, que ação não me dei Meu patrão Guilherme, estou Sai do meio, o passarinho tá passando Senta, minha bichinha Estouro, negociou O nome dele bateu, se adeus, gravou tudo ao vivo Minha patrô nova, Cosméticos e variedades Estouro E vem a noite, sacaná, enrolazou, está o arzinho Carro convido, insertnily, ninguém sabe o que faz Elas vizem deuir sortia, já fizeram uma rodinha Em cima do cabudo, tá? E vem a noite, sacaná, enrolazou, está o arzinho Carro convido,항er, ninguém sabe o que faz Elas vizem de lotinha, já fizeram uma rodinha Em cima do cabudo, tá? Senta, porra, vai caralho Senta, porra, vai caralho Senta no parudo, tá? Senta, porra, vai caralho Cê tá no colo do pai, cê tá porra, vai caralho Cê tá no colo do pai, cê tá porra, vai caralho Cê tá no colo do pai Nossa lima, o rato é o vivo Respeita a cara e o vigor do menino Fala, Marcelo, vem Ai, o tempo arriba, meu menino O nome é Rogério Giacusa, da sanguíntia Aratão e da círcula Estor, nego do E meia-noite, sacanói, rola, solta o pai Vem carro com vídeo comer, ninguém sabe o que faz Elas fiz de ser sozinha, já fizeram a rodinha Em cima do capo do pai E meia-noite, sacanói, rola, solta o pai Vem carro com vídeo comer, ninguém sabe o que faz Elas fiz de ser sozinha, já fizeram a rodinha Em cima do calo do pai E cê tá porra, vai caralho Cê tá no colo do pai, cê tá porra, vai caralho Cê tá no colo do pai, cê tá porra, vai caralho Cê tá no colo do pai, cê tá porra, vai caralho Cê tá no colo do pai, cê tá no colo do pai, cê tá no colo do pai Eu vou lhe atender Cê tá no colo do pai, cê tá no colo do pai, cê tá no colo do pai Eu vou lhe dar meu telefone, ligue pra o meu celular Quando tocar, cê tá no colo do pai, cê tá no colo do pai, cê tá no colo do pai, cê tá no colo do pai Eu vou marcar com você Quem sabe até encontrar, quem sabe até encontramos um grande amor Que há muito tempo nós vivemos a procurar Mas se você quer uma bobagem Ligue pra mim, por favor, ligue-lhe E ganhe o coração de carteiro Desse raqueio Quem está cheio De amor só pra te dar E ganha o coração Desse raqueio Quem está cheio De amor só pra te dar Eu vou me dar meu telefone Ligue pra o meu celular Quando tocar Eu vou lhe atender Se identifique Pra eu lhe reconhecer Desejo muito Margar Com você Algum lugar Pra gente Se encontrar Eu desejo muito Margar com você Algum lugar Pra gente Se encontrar Se você tá sozinha Eu também Beijo Margar com você Você vai Eu também vou Quem sabe Quem sabe até Encontramos Um grande amor Que há muito tempo Nós vivemos A procurar Mas se você Mas se você quer Um amor verdadeiro Ligue Ligue pra mim Ligue É que eu É que eu sou É que eu sou Vaqueiro Ele solta Ele solta Foi que o pica-pão Chegou Ave Maria Bota Bota Na batida Mateus Seu Deus Gravando tudo ao vivo Estou Negotou Bum 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 Eu essa noite Tomei um porre danado Peguei em cada Velarde Discuti com uma mulher Tirei a roupa e brinque Eu também não vim Passei a noite Tomei a pé pé No meu cabara E tomo isso Tomei pé E tomo em pé E todo dia Eu bebo pica Pra fazer raiva a mulher Por causa dela Me tomei Raparigueiro E vou caixão Do meu dinheiro Bebendo no cabaré E tomo em pica Tomo isso E tomo em pé Todo dia Eu bebo pica Pra fazer raiva a mulher Por causa dela Me tomei Raparigueiro E vou caixão Do meu dinheiro Bebendo no cabaré No cabaré Tem mulher de todo jeito Que me trata Com respeito E me pegando No meio do posto Eu vou pra casa Sem intenção de brigar E se a mulher me apurriar Eu vou pro cabaré De novo E tomo em pica E tomo em pé E todo dia Eu bebo pica Pra fazer raiva a mulher Por causa dela Me tomei Raparigueiro E vou caixão Do meu dinheiro Bebendo no cabaré E tomo isso E tomo em pica E tomo em pica Eu bebo pica Pra fazer raiva a mulher Por causa dela Por causa dela Me tomei Raparigueiro E vou caixão Do meu dinheiro Bebendo no cabaré No cabaré Tem mulher Tem mulher de todo jeito E tomo em pica Eu bebo pica E vou caixão De eu morrer O meu dinheiro Na vida Sucesso, passarinho malvado é o rio que mudou É sucesso, Matheus CD O que é bebê? O que é fazer bebê? Agora que é bebê? O que é fazer bebê? Agora que é bebê? O que é fazer bebê? Agora que é bebê? O que é fazer bebê? Agora dos meus sonhos é salva nada pra fazer Meu senhor, bota na batida do vaque Matheus CD travando tudo ao vivo A hora que eu prefiro E quando eu toco esse swing é pra ninguém Fica parado, eu quero ver sem aprender esse dono E quando eu toco esse swing é pra ninguém Fica parado, eu quero ver sem aprender esse dono É na batida, é no swing, não samba no radeirão O que é bebê? O que é fazer bebê agora? É na batida, é no swing, não samba no radeirão O que é bebê? O que é fazer bebê? Agora que é bebê? O que fazer bebê agora que é bebê O que fazer bebê agora no nosso graçado nada pra fazer Não, senhora, o que é bebê? O que fazer bebê agora que é bebê? O que fazer bebê agora que é bebê O que fazer bebê agora no nosso graçado nada pra fazer Não, senhora E a paz da loucozinha de goza Mauricismo de Marcão É estouro Ela me pede me pedindo pra voltar Pra minha burruca ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar Pra minha burruca ela não pode mais entrar Eu vou sair de goruca Ruizinho, do de gatinha, vou passar na casa dela e na rua Eu vou sair de goruca Ruizinho, do de gatinha, vou passar na casa dela e na rua O que é bebê? O que é fazer bebê? Agora quer beber O que é fazer bebê? Agora quer beber O que é fazer bebê? Agora não me assusta nada pra comer O que é bebê? O que é fazer bebê? Agora quer beber O que é fazer bebê? Agora quer beber Ai meu preferido, da cozinha de João Simão Ai meu Deus, na garra de poeira Estouro, meu preto, vai no vento Ei, morro de raquete Bora meu Luan, bota mais uma Boa dia Boa dia